Natanzinho 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 As canções em sua boca fala, se roda em sua modesta E vir a noite a chica das erradas Raja correnteiro, puxico, 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 puxico Raja copo pra esconder sua expressão e desistir Pra sofrer no pé, briga não dá sim E vai piorar se não morre, a boneta é sim Raja turina, ensina o que a ideia é o povo, é Uma canção de desespero Tá sofrido, né? De nada, tá assim